Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Se vocês conseguirem, vocês podem colocar no chat. Ok. Só vou conferir umas coisas aqui. Certo. Então, vamos lá, gente. Oito horas, oito e um, para ser exato. Eu, sinceramente, eu esperava mais pessoas. Não vou mentir, mas eu estou feliz que vocês estejam presentes. Ok? O áudio está legal. Se tiver, a gente já começa. Ok. Então, vamos lá, gente. Antes de começar, é importante ressaltar que isso daqui não é nenhum tipo de recomendação para vocês já entrarem no mercado. Todo o conteúdo que vocês vão ver a partir de agora, ele tem um teor educacional, assim como os últimos que a gente apresentou aqui para vocês. E eu sei que vocês ficaram com saudade, eu também fiquei, mas vamos ao que interessa, que é o tema de hoje, que é a estratégia RSI nos extremos e tendências. Se quiser, se quiser convidar a mãe, a tia, a gente tem um amigo, enfim, pode chamar todo mundo aí. Coloca aí do seu lado para assistir, principalmente quem quer aprender sobre estratégia de negociação no mercado Forex. Então, vamos lá, começando aqui com o nosso primeiro webinar. A nossa introdução, a nossa agenda está aqui. Eu vou me apresentar na introdução. Hoje vai ser, eu acho que não vai precisar de uma hora para explicar sobre a estratégia, porque ela é bem objetiva e eu gosto de usar muitos exemplos práticos. Então, não fico muito na teoria, eu já vou direto para exemplos que aconteceram no mercado, para que você entenda como que você aplica isso. E a gente vai falar sobre um conceito de economia básica e a lógica desse indicador RSI, de acordo com o próprio criador dele. E a gente vai identificar pontos de inflexão no preço, como divergências. Ah, mas divergência é uma coisa que eu já sei. Não, você não sabe. Não da forma que você vai aprender agora. Ok, então vamos lá. Esse sou eu, eu troquei até a foto aqui, porque a foto de antes, dos webinars passados, eu perdi. Aí eu tive que improvisar. E quem sou eu, afinal de contas? Trader, há quatro anos, e também eu sou empresário e investidor. E parceiro educacional do Forex Social, que está celebrando este webinar com a TICMIL. Excelentíssima TICMIL. Então, já é bem apresentado. Eu não sei se você já me conhece, se você acompanhou os webinars passados, mas não é a primeira vez que eu estou aqui. Mas caso você esteja chegando agora, você nunca tenha ouvido falar sobre mim, eu me conhecido, este sou eu. Ok? Então, vamos lá. Qual que é esse conceito? A gente vai trabalhar já aqui com o conceito da economia básica, como eu falei, e a lógica do RSI. Porque o conceito que a gente vai trabalhar, ele conversa muito com esse indicador técnico. Isso não significa que a gente só vai usar o RSI. A gente vai usar o gráfico também. Só que a gente tem que entender por que esse conceito tem a ver com o RSI. Na economia básica, nós aprendemos que o preço, ele não pode ficar muito caro e nem muito barato. Sempre ele precisa voltar para o ponto de equilíbrio ou para o ponto ótimo. Eu não sei se você já tem alguma familiaridade com, por exemplo, o mercado de ações. Acontece muito, por exemplo, de uma ação, ela está sendo negociada a um determinado nível de preço, só que acontece alguma coisa que faz aquela ação explodir. Explodir no bom sentido, explodir para cima. Vamos supor que teve uma valorização aí de, em um dia, de 30%. Eu estou dando um exemplo aqui super anormal. E justamente por ser anormal, o mercado tende a fazer aquilo que a gente chama de correção. Então não significa que aquela empresa, o preço daquela empresa vai ficar se valorizando eternamente. Não é isso que vai acontecer. O que está acontecendo é uma anormalidade que fez com que aquele papel valorizasse muito. Aí você já deve estar pensando, ah, então você está falando sobre o comprado, sobre o vendido. Não, eu estou falando sobre um conceito de economia básica. Eu estou falando sobre excessos no preço. Por exemplo, utilizando esse exemplo que eu falei, o ativo pode desenhar uma tendência de alta? Pode. Mas a questão é, ele vai naquele exato momento? Não. Porque o mercado vai colocar o preço daquele ativo em um preço consideravelmente equilibrado e justo de negociação para que ele possa, quem sabe, fazer uma tendência de alta depois. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Que é simples, que é básico. Ou seja, um preço do ativo não pode estar sofrendo excessos. Ele não pode ficar nem muito caro e nem muito barato. É a mesma coisa, quando uma ação desvaloriza muito, o que o mercado faz? Ele vai lá e corrige aquele movimento. Uma coisa muito típica que a gente vê no Forex, por exemplo, é o flash crash. Quando um ativo perde uma valorização de uma forma muito abrupta. E aí o mercado, praticamente na mesma hora ou no outro dia, ele já corrige aquele movimento todo. Então isso é uma coisa muito básica de se entender, por isso que está na economia básica. e que a gente tem que entender para aplicar com o RSI. Porque o preço, quando ele tem excesso, ele sempre vai voltar para o ponto ótimo. Ou para o ponto de equilíbrio. Ok? E qual que é a lógica do RSI? Qual que é a lógica desse indicador? Este, primeiramente, é o criador do RSI. Ok? E, peraí gente, eu quero ver aqui o bate-papo. Eu queria falar com vocês hoje, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, vamos lá, vamos tocar o barco. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele certo. J. Wells Wilder Jr. Eu acho que eu falei certo. E, sob a ótica de Wilder, os preços, geralmente, eles são vistos como elásticos. E podem se mover até certo ponto de uma média antes de uma retração ou reação. Qual que é o ponto que a gente tem que prestar atenção aqui? Os preços, geralmente, são vistos como elásticos. Por que elásticos? É simples. É só você imaginar um elástico em si. Se você esticar muito um elástico, agora a gente já está falando de física. Se a gente esticar muito o elástico, existe um certo ponto que você não consegue mais puxar. Certo? Por quê? Porque ele já esticou tanto aquele corpo dele, estou falando de física mesmo. Que aí, quando chega um determinado período, quando você solta o elástico até o ponto que você esticou, ele volta de uma vez. Não é isso? Então, é isso que o Wells, ele entendeu quando ele criou o RSI. Então, sabe aquela lógica de, ah, quando está acima de 70%, está sobrecomprado. Ou, quando está abaixo de 30%, está sobrevendido. Então, os níveis de 70% e 30% para o Wells, eles eram os pontos onde o preço já estava muito esticado. Ou seja, se ele chegou naquele ponto ali, ele tem que voltar. E é assim que as pessoas aprendem RSI. As pessoas acham que RSI é só isso. Mas não é. Quando a gente trabalha com o conceito da economia básica, a gente percebe que o que o Wells estava querendo dizer é que o preço de qualquer ativo, ele não pode sofrer excessos. Não pode ter um excesso de demanda. Não pode. Ele tem que sempre voltar ali para uma região de equilíbrio. Como? Fazendo uma retração. Que é uma coisa que a gente aprende geralmente. É o básico do RSI. Quando chega nessas regiões, o mercado tende a voltar para os 50%, por exemplo. E é assim que as pessoas aprendem. Só que o RSI, ele tem uma infinidade de utilidades. E é o que vocês vão aprender aqui agora. Só que vocês precisavam entender antes sobre, primeiro, economia básica. Esse consentil super básico de excessos e pontos de equilíbrio. E também da opinião do criador do indicador. Porque não adianta eu falar. Eu uso. Eu uso o RSI na minha estratégia. Eu uso todo dia. Mas para falar em teor educacional, vocês precisam entender a opinião dele primeiro. O cara que criou esse negócio. Certo? Está bem claro isso? Vamos lá. Vamos lá. Com o RSI, a gente pode identificar esses pontos extremos do preço. Ou seja, os excessos com divergências. As divergências é o nosso pulo do gato. Para que a gente possa interpretar aonde que o preço ali está muito caro ou muito barato. Então aqui eu já tracei vários exemplos de divergência. Só que assim, a gente não vai usar só o RSI como eu falei. A gente vai usar o gráfico também. E a gente precisa entender o básico do gráfico. Então aqui o que a gente tem? Nesse primeiro exemplo aqui, você percebe que o mercado estava subindo. Ele começou a dar umas rejeições aqui. Ele começou a apresentar algumas rejeições aqui muito desagradáveis. Só que ele chegou a um determinado ponto que ele acabou ficando linear. Esses topos aqui acabaram ficando lineares. É claro que teve aqui uma tentativa de rompimento. Porém, a gente vê que o mercado ficou aqui nesse instante aqui, lateral. Entretanto, quando a gente olha lá para o RSI, o que a gente vê? Que não faz sentido esses topos aqui no gráfico estarem lineares. E aqui no RSI, um topo está menor do que o outro. Quando a gente identifica isso, a gente tem uma divergência entre gráfico e indicador. Então aqui, você deve estar falando, mas isso é uma coisa que eu já aprendi. Mas você saber que você só precisa disso para ganhar dinheiro no mercado? Só isso. Você só precisa aplicar isso e ter muita paciência. Porque não é qualquer tipo de divergência. E você tem que sempre unir o contexto gráfico com o indicador. Eu detalhei desde o início. Níveis de rejeição aqui até chegar nesse ponto que os topos ficaram lineares. Uma tentativa de rompimento sem sucesso dos compradores. E logo em seguida, a gente vê aqui praticamente um engolfo de baixa. Aliás, melhor dizendo, um engolfo fechando praticamente abaixo da abertura deste candle dos compradores que tentou romper essa resistência. Então aqui, a gente tem um contexto gráfico. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Afinal de contas, o principal instrumento de um trader é o gráfico. Então a gente tem um contexto gráfico e um sinal no indicador. Fora o padrão de candle aqui. Então, divergência, a gente aplica dessa forma. Unindo o conceito gráfico e de indicador. Então aqui é o primeiro exemplo. E perceba o que o mercado fez depois. Aqui no segundo exemplo, é a mesma coisa. A gente vê no gráfico um fundo menor do que o anterior. É basicamente uma tendência de baixa, desde aqui de cima. E no RSI, a gente vê um fundo maior do que o anterior. Mas peraí, não faz sentido no gráfico estar mostrando um fundo menor do que o anterior. E no indicador está mostrando um fundo maior do que o anterior. Agora, qual que é a contextualização gráfica para eu levar em consideração essa divergência? Eu tenho aqui, praticamente, quase... Esse candle aqui, ele acabou fechando esse candle, primeiramente, dos vendedores. Ele tentou romper essa LTBzinha aqui. Essa linha de canal de baixo. Tentou romper. Não conseguiu, certo? E logo em seguida, a gente vê um candle aqui dos compradores fechando acima, tanto da abertura quanto da máxima desse candle aqui dos vendedores que tentaram ultrapassar esse nível. Logo em seguida, a gente vê um terceiro candle aqui tentando subir, etc., mas com uma forte rejeição dos vendedores. Porém, a gente vê um candle aqui praticamente com o corpo cheio, sem nenhum tipo de pavio, fechando tanto acima da máxima desse candle aqui, como também desse candle aqui dos vendedores anterior. Então, aqui a gente tem um contexto. A gente tem um padrão de candle com o corpo praticamente cheio, completo, simbolizando que os compradores estão presentes aqui. E no gráfico, a gente tem uma divergência. Então, assim, a gente tem que sempre estar observando o contexto gráfico. Não adianta usar só a divergência, porque se você for olhar só a divergência, você vai ser estopado. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Você tem que saber... Aliás, você precisa entender de price action. Você precisa entender os sinais que os candles estão te mostrando. E aí, no último e terceiro exemplo, a gente vê aqui o mercado logo em seguida subindo. Subiu, subiu, subiu. Fez até ondas Elliot aqui. Aqui, já é um contexto gráfico. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, a gente já tem 5 ondas Elliot aqui. Quando chega na quinta onda, o que a gente espera que o mercado vai fazer? Reversão. Agora, essa última onda Elliot aconteceu em uma região onde o mercado aqui atrás já tinha feito um movimento de impulsão a favor de quem? Dos vendedores. Afinal de contas, foi a partir daqui que a gente teve o início dessa tendência de queda. Então, essa região logo se torna importante e de resistência estratégica para vendedores. Então, a gente tem um contexto gráfico de uma possível reversão de tendência. A gente tem um ponto relevante e a gente já tem o ciclo das ondas Elliot praticamente completos, com 5 ondas. Agora, a gente tem mais algum sinal para pensar em venda que a gente tem? Divergência. Aqui a gente tem dois topos lineares, tentativas de rompimento de resistência sem sucesso. Você vê que todos os candles aqui, eles acabam fechando dentro dessa região lateral, lateralizado do preço. E aqui a gente vê uma divergência. Você vê que aqui os compradores tentaram romper de uma forma mais forte, só que logo em seguida vieram os vendedores com candle praticamente do mesmo tamanho, fazendo praticamente o engolfo paterno, simbolizando que aqui quem manda nessa região são os vendedores. E logo em seguida a gente vê aqui o mercado rompendo este nível de suporte e fazendo movimento de queda. Então, a gente sempre tem que unir o útil ao agradável. Se dá para usar price action, use. Porque só a divergência em si não vai fazer sentido. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo ver um exemplo de divergência que a gente poderia considerar. Aqui nem tem, porque eu só peguei os exemplos óbvios de divergência. Mas quando você colocar na sua plataforma, preste atenção nisso. Observar divergência sem contextualização gráfica não faz sentido. E aqui, o Wells, é difícil falar o nome dele, cara, porque o Wider Wells é difícil falar o nome dele. Aqui ele deu uma noção para a gente de como que a gente tem que interpretar a divergência. Aqui no caso de alta, não tem a linha pontilhada de 70% do RSI, ela fica em cima, certo? O que é a divergência aos olhos do Wells? A divergência tem que ser o seguinte, o mercado tentando romper essa linha de 70%, tentando ultrapassar, na segunda tentativa. Só que nessa segunda tentativa, ela tem que ser sem sucesso. Ou seja, o mercado pode chegar na primeira vez em um nível sobrecomprado, acima de 70%. Só que na segunda vez, o mercado tem que fechar abaixo de 70%. Isso é uma divergência aos olhos do criador do RSI. Tanto no caso de alta, quanto no caso de baixo. Ou seja, tanto no caso de sobrecomprado, tanto no caso de sobrevendido. Aqui no caso de 30%, é a mesma coisa. O mercado veio caindo, ultrapassou 30%, que é uma coisa normal. Só que na segunda tentativa, é o que a gente tem que ficar de olho. Porque na segunda tentativa, do mercado de ultrapassar o nível de 30%, ele não pode. Ele tem que fechar acima de 30%. Tanto que aqui, a gente tem um exemplo. Aqui o mercado ultrapassou na primeira vez, certo? Na segunda tentativa de ultrapassar, ele ultrapassou um pouquinho. Só que ele não chegou a fechar como ele fechou aqui na primeira vez. Não chegou a fechar abaixo de 30%. Então, isso é uma coisa importante de observar. Tanto aqui, no caso de sobrevendido, aliás, é sobrevendido, como no caso de sobrecomprado. Aqui, o mercado ultrapassou 70%, certo? Só que na segunda tentativa aqui, ele não ultrapassou. Ok? Agora, o Wells, ele colocou uma outra observação. Na segunda tentativa de fechamento do mercado, acima ou abaixo de 30%, 70%, o seu ponto de entrada, ele tem que ser no topo que o mercado deixou, nesse pullback, por assim dizer. Porque aqui a gente pode considerar uma alta e um pullbackzinho aqui, nesse pullback do mercado. O seu ponto de entrada tem que ser no rompimento desse pico que ele deixou. E se a gente olhar aqui, a gente já tem até um exemplo. A gente vê o mercado aqui ultrapassando 70%, ok? Fechando abaixo de 70%. E segundo o Wells, o nosso ponto de entrada, ele tem que ser abaixo disso aqui, ó. Abaixo desse pico aqui que o mercado deixou. Nesse fundo aqui no RSI. Aqui a gente vê o rompimento desse fundo no RSI. E olha que coincidência. Quando você olha para o gráfico, você vê um rompimento de suporte. Então você tem que ter... Você não tem que só olhar a divergência. Você tem que saber observar, como eu já falei, contextualização gráfica e esses pequenos detalhes que podem fazer diferença na sua operação, ok? Então eu estou colocando aqui. Eu decidi trazer, inclusive isso aqui está disponível no site do Forex Social. Eu decidi trazer isso para cá porque é importante que você entenda isso. Porque muita gente olha divergência para qualquer nívelzinho de divergência, mas não sabia que você tem que esperar o mercado tentar, aliás, fazer uma segunda tentativa de fechar tanto no nível sobrecomprado ou no nível sobrevendido, certo? E os pontos de entrada que são importantes também, ok? Ok. Bom, e como que a gente utiliza o RSI nos extremos e tendências? Como que a gente pode estar utilizando ele? Eu já também aqui já fiz um monte de marcação. Tem que ficar tudo marcado. Eu sei que fica muito bagunçado na tela, mas como aprendizado eu preciso marcar. Não tem como eu mostrar assim num gráfico puro, para vocês entenderem. Então aqui a gente tem um canal de alta, certo? Essa ferramenta aqui, ela se chama, esse canal de alta, se você for na sua plataforma, especificamente no MetaTrader, você tem uma ferramenta chamada regressão linear. Se você pegar o ponto do início da tendência de alta ou de baixa que você identificou até o ponto onde ela está no momento, essa ferramenta, ela já vai traçar automaticamente os níveis de excesso, tanto de extremidade superior, inferior e o ponto ótimo, ou seja, o ponto de equilíbrio. Então essa linha do meio é o nosso ponto de equilíbrio. Como que a gente pode utilizar o RSI trabalhando com o conceito de economia básica, de excesso de preço? Aqui eu já fiz um monte de marcações. Então assim, a gente só considera o RSI nessas situações aqui. Aqui no primeiro exemplo, a gente vê um topo maior do que o anterior, obviamente. Agora, no RSI, o que a gente vê? A gente vê o mercado ultrapassando o nível de 70% na primeira vez, só que depois ele cai, deixa um fundo aqui e na segunda tentativa de ultrapassar o 70% ele não consegue. Então o nosso ponto de entrada ideal seria aqui no fundo, aliás, no rompimento desse fundo do RSI, certo? Ou você já pode entrar. Eu particularmente, eu já entro, quando eu tenho já uma familiaridade com o movimento do preço, eu já entro na divergência. Mas a gente já tem aqui as configurações de uma divergência, ok? Só que aonde que eu estou considerando entrar nessa divergência? Em um ponto de extremidade do canal. Então a divergência, ela te propõe uma taxa de acerto maior quando você leva em consideração extremidades do canal. Se você pegar a divergência aqui no ponto de equilíbrio, no ponto ótimo, a probabilidade de você ser muito estopado na operação é maior. Então você só pode pegar divergência nos níveis extremos do canal, seja canal de alta ou seja canal de baixa. Sempre olhe divergências e contextualização gráfica nos extremos do canal, tá? Então aqui no primeiro exemplo a gente já tem isso. No segundo exemplo a gente já vê de novo, o mercado não chegou a ultrapassar o 30%, certo? Ou seja, o nível de sobrevendido. Só que a gente vê uma divergência aqui. Mas essa divergência, ela foi feita aonde? Ela foi feita na parte inferior do canal. Ou seja, é aí que a gente tem que considerar o nosso ponto de entrada. Aqui a gente vê no gráfico um fundo menor do que o anterior e no RSI a gente vê um fundo maior do que o anterior. Então aqui já é uma situação de entrada, ok? Agora o nosso alvo na operação ele fica aonde? Nesse caso aqui a gente poderia colocar o nosso alvo tanto nessa região aqui onde os vendedores fizeram esse movimento forte de queda ou no ponto ótimo. No ponto ótimo, porque afinal de contas como você já aprendeu, o conceito da economia básica diz o seguinte, o mercado, o preço de um ativo ele sempre tem que voltar para o ponto de equilíbrio, ele sempre tem que voltar para o ponto ótimo, certo? Então a gente pode estar colocando o nosso alvo na região de ponto ótimo ou ponto de equilíbrio para quem preferir chamar, ok? E aqui a gente já tem mais uma situação gráfica, onde a gente vê dois topos lineares, praticamente, já um pouco afastados do ponto ótimo. E a gente vê aqui no RSI um topo menor do que o anterior, então mais uma divergência em uma contextualização gráfica, onde o preço ele está afastado do ponto ótimo. Então aqui é venda, tá? E aí mais um exemplo aqui, que a gente vê uma divergência, essa linha ficou até torta, eu nem vi isso, me desculpem, mas a gente vê aqui no RSI dois topos lineares, só que no gráfico a gente vê aqui, a gente consegue ver que esse topo, ele ficou maior do que esse, né? Só que na contextualização gráfica, a gente vê que também é uma região importante para vendedores, porque aqui atrás eles conseguiram fazer isso com preço, eles jogaram o preço aqui para baixo, então aqui é uma região importante, certo? E aí o mercado ele volta para essa região, certo? Só que aí é uma operação de risco, porque está no ponto de equilíbrio, porém, em contextualização gráfica, essa divergência aconteceu em um momento onde o preço ele está oscilando em uma região de resistência estratégica para vendedores, então a gente vê a divergência, contextualização gráfica, a gente vê o preço caindo e chegando aqui na parte inferior do canal de alta, ok? E aí aqui, mais um exemplo, dois topos, um maior do que o outro, no gráfico, porém no RSI, os topos estão lineares. E esse preço no gráfico, ele está um pouco afastado, sempre observe isso, ele tem que estar afastado do ponto ótimo, quanto mais afastado do ponto ótimo, melhor, tá? E aí a gente vê essa divergência e o mercado fazendo um movimento de queda. E aí, de novo, mais uma divergência. Em contextualização gráfica, a gente vê aqui um fundo duplo, ok? Só que um fundo duplo, uma região onde no passado foi resistência. Como ela já foi rompida, com esse movimento de alta aqui, a gente tem agora um suporte, ou seja, resistência quando é rompida vira suporte. E aqui a gente tem um fundo duplo e no RSI a gente tem uma divergência. Então, tendo uma contextualização gráfica como um filtro e usando a divergência como nosso parâmetro de entrada, a gente tem aí uma operação onde o nosso alvo vai ser aonde? No ponto ótimo. Eu conheço algumas pessoas que elas colocaram, quando aprenderam isso comigo, elas colocavam geralmente o alvo na extremidade do canal. Mas como uma técnica conservadora, como essa técnica ela consegue te dar em média uns 300, 400, até 500 pips, dependendo do par que você está operando, eu não vejo necessidade de você ficar tão exposto ou exposta no mercado dessa forma. Então, eu sempre recomendo que você coloque no ponto ótimo, porque afinal de contas é economia, o preço ele sempre vai voltar para essa região. Então, em nível de lógica e taxa de acerto, até assertividade, eu recomendo que coloque sempre no ponto ótimo. E aqui o mercado ele sobe de novo, ficou bem afastado do ponto ótimo, certo? E aqui no gráfico a gente vê um topo maior do que o anterior, ok? Só que no RSI a gente vê um topo menor do que o anterior. Agora, em contextualização gráfica, o que a gente tem? O mercado ele chegou aqui na parte superior do canal de alta, beleza? Mas além disso, ele rompeu essa resistência aqui. Ou seja, ele renovou a máxima, como a gente costuma dizer. Se ele renovou a máxima, então ele precisa, aliás, se ele rompeu essa resistência e renovou a máxima, ele precisa fazer o pullback para confirmar o rompimento dessa resistência. Ou seja, ele precisa fazer um teste de rompimento. Então, a gente tem uma contextualização gráfica e a gente tem uma divergência no RSI. Então, mais uma operação aí que a gente colocaria o nosso alvo no ponto de equilíbrio. E aí, a última vez o mercado ele fez, última vez não, né? Que teve um último caso aqui. Mas a penúltima vez, o mercado ele chegou muito na extremidade superior do canal. Também rompeu essa resistência aqui, renovou a máxima de novo. E aí a gente tem um contexto gráfico e também no RSI a gente vê um topo menor do que o anterior. E o nosso alvo ele vai ser aonde? Ele vai ser no ponto ótimo. Então, basicamente isso, a estratégia. Você precisa ter muita paciência para aplicar e observar contextualização gráfica. Não adianta você pegar a divergência que nem um doido. Você tem que olhar contexto gráfico. Aqui de novo, a última divergência. A gente teve aqui o mercado consolidado e no RSI. A gente vê, o mercado ultrapassou 30%, voltou, tentou passar de 30% de novo, mas ele fechou aonde? Fechou acima de 30%. E segundo, o Wells, ele falou para a gente na teoria dele, que a gente tem que considerar a divergência quando isso acontece. Quando o mercado ultrapassa 30%, tenta ultrapassar de novo, mas ele acaba fechando acima de 30%. E logo em seguida, olha o movimento que o mercado fez. Então, a gente tem contextualização gráfica, o preço consolidado na extremidade inferior do canal e logo em seguida, voltando para onde? Para o ponto ótimo. Então, a gente vê uma tendência de alta aqui, mas olha quantas operações de compra e venda a gente fez nessa tendência. Agora, o que vai definir a sua consistência com essa estratégia é você pegar pontos de extremidade. A única entrada de risco que a gente teve aqui, aliás, duas entradas de risco, foi aqui, nessa região aqui, onde a gente identificou essa divergência, porque ela está praticamente no ponto de equilíbrio e essa entrada aqui. Então, duas entradas de risco. Por quê? Porque o mercado, como ele já está em um preço justo, por assim dizer, não teria necessidade de a gente considerar divergências nessas regiões. Então, aí seria operações de risco. Mas, basicamente, essa é a estratégia. Se você sair daqui agora, agora não, que ainda não acabou o webinar, mas se você sair daqui com isso daqui na cabeça, quando você aplicar na prática, você vai ver que isso aí funciona. Mas você precisa entender de price action e entender o contexto gráfico. Não adianta só olhar a divergência. Ok? E aqui, no caso de tendência de baixa, é a mesma história. Aqui a gente vê o mercado ultrapassando 30% na primeira vez, só que na segunda vez, ele fechou acima de 30%. E aí, aqui, a gente vê o mercado fazendo movimento até o ponto ótimo. Só que aqui, mesmo que você não tenha nenhum padrão de candle, você tem que olhar onde que a divergência está acontecendo. Se é na parte de extremidade, considere e entre. Não fique pensando, será que vai, será que não vai? Aperte o botão. O trabalho de um trader é esse. Se eu olhar, é apertar o botão. Então, aqui o primeiro exemplo. Segundo exemplo, segunda situação, melhor dizendo. A gente vê o mercado apresentando um topo maior do que o anterior. Entretanto, a gente vê aqui no RSI os topos lineares. Então, a gente tem uma divergência. E aqui, esse segundo topo, a gente vê que ele está na extremidade superior do canal de baixa. Então, a gente tem que considerar essa divergência aí e fazer a nossa operação. E ele voltou para onde? Voltou para o ponto ótimo. Terceira divergência, o preço praticamente perto dessa extremidade inferior de baixa do canal de baixa. E uma divergência aqui no RSI. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente faz a nossa operação e coloca o nosso alvo no ponto ótimo. Sempre no ponto ótimo. E aí, o último exemplo aqui, o RSI já nos apresentando uma divergência. E aqui a gente vê o preço consolidado, porém, na extremidade superior do canal de baixa. E aí, logo em seguida, a gente vê o mercado fazendo um movimento para o ponto de equilíbrio. Então, só você usando um conceitinho de economia básica, uma teoria da opinião do criador do RSI, você já consegue ter resultados no mercado. Olha que você está aprendendo isso de graça. Não estou te cobrando nada para você aprender isso. Se você aplicar isso, você vai ter resultado. Estou te falando. Então, é simples. Não precisa de metodologias absurdas. Você só precisa entender o que é mercado. São pontos de excesso e retrações para correção de preço. Isso é mercado. Independente da tendência que ele está fazendo. E aqui, eu decidi colocar que você tem... Eu escrevi isso aqui para você frisar isso na sua mente. Você tem que utilizar níveis de suporte e resistência LTA e LTB para filtrar suas entradas. Você tem que ter, pelo menos, um conhecimento básico de Price Action para você traçar linhas de tendência da forma correta. E suporte e resistência, eu acho que não é uma coisa tão difícil. Então, você precisa, pelo menos, usar isso para você filtrar as suas operações. Ok? E aqui, eu coloquei um exemplo do mercado consolidado. Você só entendendo de níveis de suporte e resistência, você consegue ter boas operações. Aqui, eu coloquei um monte de marcação, mas eu vou explicar uma por uma. Em contextualização gráfica e RSI, porque eu gosto de explicar. Eu sou um ótimo professor, entendeu? Mas vamos lá. Aqui, a gente tem aqui, primeira situação, fundo duplo. Logo de cara, fundo duplo, certo? Porém, o fundo duplo, o segundo fundo do fundo duplo, ele tem que, pelo menos, apresentar o engolfo. Geralmente, ele tem que apresentar o engolfo. Então, aqui, a gente tem o nosso engolfo. Esse engolfo acabou fechando abaixo, abaixo não, acima dessa resistência e fechando acima das máximas. Ou seja, o mercado renovou máxima e esse fundo duplo significa uma falha tentativa dos vendedores de continuar o movimento de queda. Então, a contextualização gráfica está aí. O nosso primeiro gatilho de entrada é esse candle, esse engolfo maravilhoso aí, quase praticamente perfeito. E no RSI, o que a gente tem? A gente tem uma divergência. Então, a gente colocaria já a nossa primeira operação aí. Ah, mas aí eu não tenho ponto ótimo. Beleza, então você pode trabalhar com uma relação risco-retorno. Você pode definir relação risco-retorno 1 para 1, relação risco-retorno 1 para 1,5. Eu recomendo 1 para 1, 1 para 1,5. Assim, alvos conservadores com esse tipo de estratégia, ok? Mas 1 para 2 também, ela é eficaz. Agora, 1 para 3, 1 para 4, aí eu já recomendo outros tipos de estratégia com Fibonacci, etc. Mas, se você identificar o mercado consolidado, por exemplo, eu recomendo aí 1 para 2, 1 para 3, ok? Aliás, 1 para 1, 1 para 1,5 e no máximo 1 para 2, tá? E é aqui, vamos ver, o segundo exemplo aqui. A gente vê o mercado em queda, certo? Pelo menos dentro de uma consolidação, né? Ele está em queda aqui, fazendo movimento normal. E aí, quando ele chega no fundo da consolidação, o que acontece? A gente vê uma tentativa dos vendedores de romper esse suporte sem sucesso, porque logo em seguida a gente vê o candle dos compradores voltando aqui para dentro dessa consolidação e praticamente com engolfo. Então, a gente tem um sinal aqui forte de falso rompimento, ok? E no RSI, o que a gente tem? A gente tem uma divergência. Ou seja, já é um sinal de entrada, mas um sinal de entrada, ok? E aí você faz a sua relação risco-retorno, 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2. Mas, nesse caso aqui, você poderia estar colocando o seu alvo nesse nível de resistência aqui. E por que isso aqui é uma resistência? Porque você vê que, primeiro, no passado ela foi um suporte, porque o mercado deu uma pausa aqui, ele deu uma respirada aqui para subir um pouquinho. para tentar retomar, não conseguiram. Os compradores não conseguiram, depois despencou o preço, né? Então, esse daqui acabou sendo um suportezinho para o mercado. E aí, quando ele rompeu essa região, perceba que o mercado bateu uma vez, bateu outra, bateu uma outra vez e depois caiu. Então, isso aqui é uma resistência, ok? Então, o seu alvo poderia ser nessa resistência. Por quê? Porque é a única coisa que pode impedir essa alta aqui dos compradores, a não ser que, inesperadamente, o Trump decida falar alguma coisa e derrubir esse preço aí, antes de chegar na resistência. Mas, graficamente, você poderia colocar o seu alvo nessa resistência aí, ok? Uma noção básica de price action. E aí, aqui, a gente já vê mais uma divergência, porque a gente vê aqui um topo maior do que o anterior, porém, a gente vê no RSI uma divergência. Mas, na contextualização gráfica, a gente vê que esse topo maior, que foi formado, maior do que o anterior, beleza, renovou o máximo, aquela coisa toda, porém, ele chegou numa região que aqui, no passado, foi um suporte. E, quando é rompido, no futuro, se torna a resistência. Então, a gente tem uma divergência em uma região que, agora, é resistência. Tanto que os compradores tentaram romper aqui, não conseguiram. A gente vê até aqui uma estrela, praticamente, né? E aí, a gente vê o mercado logo depois fazendo um movimento de queda. Ah, mas eu não tenho o ponto ótimo, no caso de consolidação. O ponto ótimo na consolidação é só você colocar uma linha no meio do canal. É o ponto ótimo, tá? Mas, caso você não consiga, ou você não acha interessante trabalhar assim, você pode buscar o nível, nesse caso, de suporte mais próximo para você colocar o seu alvo. Que, no caso, era esse daqui. Porque o mercado subiu, caiu um pouquinho, segurou aqui, subiu de novo. Então, aqui, embora seja uma pequena alta, pode ser um suporte no futuro. E como foi aqui, tá? Então, você poderia colocar o seu alvo aí. Mais um exemplo. O mercado chegou na extremidade da consolidação. Geralmente, quando o mercado já vai subindo para o nível de resistência, o nível de suporte, mas, nesse caso aqui, nível de resistência, geralmente, os players já vão tirando as ordens deles. Por quê? Porque eles sabem que, aqui, pode acontecer do mercado reverter a tendência. Então, para evitar qualquer tipo de situação onde eles vão ter uma perda financeira, eles já vão fechando as ordens deles por conta desse nível de resistência aqui. E é um forte nível de resistência, porque aqui atrás foi responsável por essa queda aqui. E aí, a gente vê o mercado aqui consolidado, mas no RSI a gente vê o quê? Uma divergência. Ou seja, no gráfico a gente vê topos lineares, no RSI a gente vê um topo menor do que o anterior. Então, a gente já tem uma contextualização gráfica, o preço numa extremidade superior do canal, e no RSI a gente tem a nossa divergência com o nosso alvo aí, podendo ser, como eu falei, nessa linha aqui do meio do canal, ou trabalhando com aquela relação risco-retorno, um para um, um para um e meio, no máximo um para dois. Ok? Eu acho que aqui, se você tivesse colocado um para dois, você conseguiria alguma coisinha aqui. Aqui também a gente já tem outro caso de divergência, na linha do meio do canal, não só na linha do meio do canal, como também no nível que lá no passado foi resistência. Lembra dessa resistência aqui? Então, no futuro ela influencia, ela se tornou um suporte. Agora você vê que o mercado chegou aqui, nesse nível, e o RSI apresentou o quê para a gente? Divergência. E aí o que você faz? Você faz a operação, você tem que entrar comprado. Por quê? Porque você tem contextualização gráfica e você tem um sinal no RSI. Ok? Show de bola. É simples, é prático, é objetivo, mas você precisa prestar atenção no contexto gráfico para tomar decisão. Não adianta, ah, tem divergência, vou entrar. Não é olhar só divergência, é você olhar o contexto gráfico. Sempre olha o contexto gráfico. Sempre. Principalmente quando você vê isso daqui, tentativa de rompimento, falso rompimento, fundo duplo. Ó, RS divergência. Quais são as figuras que eu mais recomendo? Fundo duplo, topo duplo e falso rompimento. Esses aí são, assim, quase imbatíveis. A taxa de acerto fica variando entre 70% e 75%. Quando você olha topos e fundos duplos, tá? Ou tentativa de rompimento sem sucesso. Esses aí têm uma taxa de acerto bem superior. E também, você sempre considerando essas divergências em extremidades, você também tem uma taxa de acerto considerável. Ok? Agora, tem uma outra coisa no RSI que é o rompimento do nível de 50%, tá? Porque na maioria, na maior parte das vezes, quando o RSI está oscilando abaixo de 50%, significa que o preço do ativo está em uma tendência de baixa. E quando ele está acima, oscilando acima de 50%, que é a linha do RSI que fica no meio, obviamente, por isso que é 50%, significa que está em uma tendência de alta, certo? Quando o mercado rompe o nível de 50%, como a gente sabe que quando ele está acima de 50% está em uma tendência de alta, e como a gente também já sabe que quando está abaixo está em uma tendência de queda, quando ele rompe o nível de 50%, estamos presenciando uma reversão de tendência que pode ser de curto ou médio prazo, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui não tem, a gente não tem muita dificuldade de entender que aqui a gente tem uma tendência de queda, porque a gente vê topos e fundos menores, tá? Tá bem claro. Agora, o que a gente tem que olhar? Observe o RSI. Por onde ele ficou a maior parte do tempo oscilando? Entre 50% e 30%. 50% e 30%. 50% e 30%, ó. Sempre. A maioria das vezes ele ficou abaixo disso. Agora, a gente percebe que aqui teve um rompimento. Ah, mas aqui atrás também teve. Como eu falei, você tem que saber observar a contextualização gráfica, né? Porque esse rompimento foi diferente desse daqui de trás. Eu não sei se você já percebeu, mas esse rompimento aqui, ele não só rompeu, como ele acabou fechando acima dessa resistência aqui e renovou a máxima. Esse rompimento. Agora, esse daqui não. Ele, beleza, rompeu 50%, porém, esse movimento de alta aqui, ele não conseguiu fechar acima dessa resistência aqui. Então, eu nem considero. Eu vou considerar esse daqui, porque ele conseguiu fechar acima, tanto renovou a máxima, como também rompeu resistência. Ok? Então, aqui a gente tem um rompimento e uma contextualização gráfica interessante. Certo? Aqui, ó. Já até marquei, ó. Ele rompeu resistências e renovou máxima. Então, aqui é um forte rompimento, tá? E aí, o que acontece? A gente vai esperar o nosso pullback não só na resistência, nesse caso que foi rompida, como também a gente vai esperar o nosso pullback acima do nível de 50%. Por quê? Porque como a gente tem um rompimento aqui bem considerável, a gente tem que esperar o nosso pullback também acima de 50%. Se a gente ver um pullback, por exemplo, com o RSI fechando abaixo de 50%, talvez não seja muito interessante. Então, é importante que você olhe não só o nível de resistência, porque se ela foi rompida, ela agora vai ser um suporte, como também é interessante que você olhe para o RSI, o pullback fechando acima de 50% do RSI. E perceba que aqui, ó, a gente vê o rompimento, a gente vê o mercado fazendo pullback, a gente vê praticamente um fundo duplo aqui, né? E aqui, ó, a gente vê o engolfo e é característico do fundo duplo que no segundo fundo, como falei anteriormente, ele fecha com engolfo. Então, a gente tem uma bela contextualização gráfica e dois pullbacks, tanto no gráfico quanto no RSI. E aí, logo em seguida, olha que bonitinho o que o mercado faz. Simples. Você tem que observar. Eu estou falando isso várias vezes para você só não sair daqui achando que é só olhar a divergência ou só o rompimento. Tem que olhar o contexto gráfico também. Aqui a gente tem um outro exemplo para acabar a nossa aula de hoje. A gente tem aqui um exemplo do mercado em alta, ok? Entretanto, a gente vê um rompimento não só desse nível de suporte que eu destaquei, como também a gente vê uma divergência, né? Ó, o mercado ele ultrapassou a primeira vez os 70%. Na segunda tentativa ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele fechou aonde? Ele fechou abaixo de 70%. Então, aqui a gente tem praticamente um topo duplo, primeiro sinal. Um topo... Ó, inclusive, não é só o primeiro sinal. A gente teve uma tentativa de rompimento aqui dos compradores, sem sucesso. Olha onde o candle fechou. Fechou aqui dentro. Então, a gente tem, primeiro, um topo duplo. Segundo, divergência. Terceiro, rompimento não só de suporte, como também a gente tem um rompimento do nível de 50% do RSI. E perceba, ó, nessa tendência de alta, fugindo um pouco desse contexto, já de rompimento e tudo mais, que na tendência de alta, por onde o RSI ficou oscilando por mais tempo? Acima de 50%. E aí, o que acontece? A gente vê o RSI voltando. Aliás, aquele movimento clássico do mercado. Ele voltando para o nível que ele rompeu para fazer o quê? O pullback. Você vê que ele tentou passar aqui uma vez, não conseguiu. Tentou aqui de novo, não conseguiu. Na terceira vez, não conseguiu. Ele acabou deixando aqui um engolfozinho aqui, ó. Engolfozinho, não dá para ver porque ficou bem pequeno, mas é praticamente um engolfozinho. Só que no RSI a gente já vê, ó, que o mercado já está oscilando por maior parte do tempo abaixo de onde? 50%. Ele não está mais acima de 50%. Então, a gente teve vários sinais aqui de uma possível reversão de tendência. E a gente está vendo um pullback tanto no RSI, como também a gente está vendo um pullback no gráfico. E aí, logo em seguida, a gente vê o mercado, ó, oscilando abaixo de 50%, já caracterizando aqui, pelo menos no curto ou médio prazo, uma tendência de queda. Por quê? A gente vê, ó, topos e fundos menores, cada vez mais menores e mais menores e mais menores. E uma forte resistência aqui, ó. Aqui era um suporte. Aí o mercado tentou passar aqui uma vez, não conseguiu. Continuou caindo. Tentou aqui uma vez, não conseguiu. Depois ele tentou aqui de novo, não conseguiu, tá vendo? Aqui, ó, a gente teve até uma divergência aqui, ó. Ó, aqui a gente vê praticamente, se a gente considerar os fechamentos, tá? Esse topo, ele acabou ficando maior do que esse. Eu não estou falando de máximas, porque essa máxima, obviamente, ficou maior do que essa. Mas, se a gente olhar só os candles, esse topo ficou maior do que esse, ok? Certo? Certo. Só que no RSI, a gente vê um topo menor do que o anterior. A gente tem uma contextualização gráfica para considerar uma divergência aqui? Sim. Porque aqui, ó, na primeira vez, os compradores tentaram romper isso aqui com uma violência, mas eles não conseguiram. E a gente viu que no passado, o mercado respeitou bastante esse nível de resistência. Então, a gente tem uma contextualização gráfica para considerar essa divergência. Tanto que nesse segundo topo aqui, a gente vê um candle enorme dos vendedores aqui. enorme, então não tem porque a gente falar, ah, não, o mercado, ele agora vai subir. Não tem como você falar isso. Pelo menos olhando nesse momento. Não tem como. Então, a gente tem que, considerando o contexto gráfico com o RSI, pô, é venda. É venda, tá? E a gente vê aí, ó, o mercado sempre, em um caso contrário, ele fica oscilando abaixo de 50%. Tendência de alta fica oscilando acima de 50%, tendência de baixa fica oscilando abaixo de 50%. E quando tem rompimento desses níveis, você precisa ver o contexto gráfico para você considerar esses rompimentos. Ok? Certo? Perfeito. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Porque não é uma coisa complicada. É uma coisa simples. Você vê que eu não estou usando muita coisa. Não estou usando média móvel, essas coisas tudo aí. Não estou usando. Só estou usando níveis de suporte à existência e rompimentos. E muita paciência. Porque, lógico, mostrando aqui no gráfico e tal, no slide, é simples. Mas eu peguei até uns ativos que estavam oscilando de uma forma até que meio estranha, como esse daqui. Ó a maluquice que foi ele aqui. Ele subiu aqui, teve uma consolidação meio esquisita aqui, uma tentativa de rompimento falha, e depois uma reversão de rompimento não concluída aqui, e depois uma forte alta, uma rejeição aqui em cima. Então, eu peguei até um ativo aqui, uma situação catastrófica aqui. Você observando pequenos detalhes, você viu as oportunidades que a gente teve aqui de entrada. Tendo o quê? Paciência e muito foco e bastante atenção nesses pequenos detalhes de contextualização gráfica com RSI. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. A gente precisou de 50 minutos para explicar sobre isso. Eu espero que vocês consigam aplicar isso, porque se vocês conseguirem, eu não sei se isso vai ser de imediato, eu acho que não, depende do seu tempo de tela, mas quando você conseguir pegar, quando você conseguir observar todas as situações gráficas, você, quem sabe, se você for uma pessoa que só gosta de operar com análise gráfica, esse tipo de metodologia operacional é perfeito para você, porque você só precisa olhar um gráfico e rompimentos, basicamente. E topos, você precisa ter uma noção de que, ah, quando um topo está maior do que o outro no gráfico, e se no RSI estiver ao contrário, então já é uma oportunidade de compra ou venda. No caso, desse exemplo que eu falei, é de venda. Mas, enfim, é só isso. Se você fizer isso de uma forma bem concentrada, bem disciplinada e paciente, você precisa ter paciência, acredite, tem que ter paciência para você pegar as melhores oportunidades. Você pode estar pegando aí nas operações, com essa operação, dependendo do tempo gráfico que você está usando, você consegue pegar em média uns 200 a 600 pips, dependendo do tempo gráfico que você está usando. Ah, outro detalhe. Eu recomendo que você use essa estratégia com um tempo gráfico de M15 para cima. Não use M5 nem M1, use gráfico de 15 minutos ou até de 30 minutos para cima, porque esses gráficos que têm um tempo gráfico maior, eles têm uma predominância, aliás, uma relevância maior nos movimentos que eles fazem. Então, eu recomendo que você olhe de M15 a M30 para cima. Não opere com essa estratégia utilizando M5 ou M1. E vai dar errado de vez em quando. Não adianta. Você está no mercado de risco, você sabe disso. Vai dar errado de vez em quando, mas em compensação, quando você acerta, quando você for tirar as contas, você vai ver que você vai ter um positivo maior do que um negativo. Bom, esses são os contatos da TICMIL. Inclusive, conheça a TICMIL, uma corretora muito boa, bem regulamentada, tem um serviço muito bom. A plataforma é excelente. Então, para você que está tendo até dificuldade de encontrar alguma corretora, você está diante de uma excelente e uma das melhores corretoras do mundo. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. E eu aguardo vocês na próxima aula, que se eu não me engano é na semana que vem, onde a gente vai falar sobre Naked Trade, que é basicamente operar pelado. Não, você não vai ficar sem roupa na frente da tela. Quer dizer, não sei, mas o nome é Naked Trade, é porque basicamente você não usa indicador. Você só usa o gráfico para tomar suas decisões. Então, como tem muita gente que não entende ainda sobre Naked Trade, na semana que vem eu vou falar um pouco como que a gente pode estar pensando, quais são as formas de negociação com essa estratégia. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo para vocês todos, tanto convidados como também organizadores da TICMIL, uma excelente noite e até o próximo webinar. Fui! 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 Fui!